Fala galera, beleza? Eu sou o Rafa Galera, vou fazer um vídeo aqui curto, breve pra mostrar pra vocês aqui o carro que eu comprei recentemente é... apareceu pra mim a oportunidade de adquirir essa joia aqui galera é... Golf Sapão esse aqui é ano 2000 é... um carro que tá precisando de querendo ou não uma reforma, vocês não estão vendo no vídeo, mas o carro, o bichinho tá judiado galera é... apareceu pra mim aí essa oportunidade de adquirir esse carro e cara peguei tô extremamente satisfeito, feliz galera tem muito o que fazer galera, tem muito o que fazer, no vídeo não aparece, mas o carro não tô nem falando só estético galera é... primeiramente eu vou ajeitar a mecânica galera, vocês estão vendo aqui vou mostrar em detalhes pra você o vídeo é curto, mas... vou mostrar pra vocês aqui ó tendo uma reforma nos bancos é... olha vou mostrar aqui pra vocês galera ó o carro o carro não tá nas melhores condições mas... apanhei num preço muito bom de um conhecido meu então eu decidi encarar essa né é... mostrar aqui logo aqui o acabamento aqui dentro a quilometragem dele galera cadê... caramba 165 mil galera esse carro tava parado aí por um bom tempo é... vocês estão vendo aqui ó a Renault console tá solta ali ó então tá precisando realmente galera de um dono aí ele encontrou né tem airbags já pra vocês verem aqui ó como bicho entrar detalhes aqui pra vocês beleza acompanha aí essa essa reforma aí desse carro se você é novo sinta-se à vontade aí pra se inscrever no canal beleza ative o sininho também pra receber notificações aí de novos vídeos né é... vocês vão ver aí é... algumas dicas aí tem coisas que às vezes a gente não encontra né e aqui você talvez você encontre a solução aí beleza mostrar aqui o motor pra vocês um esquema aqui ó já conta com um bracinho ali contográfico né esse aqui é 1.6 galera esse aqui é o Golf ele é argentino 1.6 aí eu dei uma ele tava muito sujo aqui galera tudo parecia ferrugem mas não era era sujeira mesmo eu... acabei que eu limpei ontem nem filmei peguei esse carro ontem ele tá aqui paradinho porque ele não ele não liga na partida ele só liga empurrando testei a bateria não é bateria não sei dá só um... e não não dá partida então eu tô levando ele agora na oficina a mecânica né ele tá precisando aqui deixa eu mostrar logo de cara algumas coisas aqui pra vocês ó que eu encontrei olha a gambiarra tá vazando água pelo radiador mas só quando esquenta ele não vaza muito é pouco ó o mangoto já não presta mais quando aperta vaza água por ali tá faltando um sensorzinho aqui ó de ar ele tá falhando também galera tenta dar partida pra mim ali pessoal vem ah vou escutar o tranquinho que ele dá já tá já tá fora de marcha já tá com a pedra meu pai galera botaram gosto ruim olha não me diga tá bom e já tô vendo ali que tá faltando um fio ali ó não sei o que é tipo um sensor alguma coisa galera aqui e ali vamos lá vamos lá vamos lá olha lá vamos lá galera acabou que eu não consegui botar no tranco e só tem eu e meu pai aqui né vamos lá vamos ser guinchado aí né guinchados aí o bom é que é perto vagazinho né mais perto aí com freada é isso aí né galera vocês vão ver aí quando esse carro for melhorando aí olha pra contar mas vai dar certo aí em nome de Jesus galera né vamos indo aí eita essa ideia é bonita desde da antigona eita a direção que tá é daquele jeito hein galera dura né dura né lá ele estamos perto aí galera a galera ficou olhando eita duas joias hein uma a três aí das antigas e um golfe também são irmãos aí né esses dois aí basicamente é a mesma plataforma galera basicamente mesmo carro muda pouquíssimas coisas aí entre eles aí o interior é praticamente o mesmo é muito parecido esqueci de falar também esse pretão aí no painel é um soft touch estão vendo aí aqui é tudo rachado vamos lá pequeno imprevisto aqui a corda pegou na roda e deu uma travada aí mas já resolvemos aí galera vídeos indiferentes aí né vamos lá estamos quase chegando aí bom como eu estava dizendo né é dois carros aí bem parecidos mesmo é não tem muita diferença eles vocês já devem saber eles compartilham aí muitas peças aí muitas peças aí são iguais aí né às vezes muda quando você vai comprar aí você procura para o A3 aí não acha né aí procura de Golf que dá não é tudo claro tem diferenças aí como o motor não é exatamente o mesmo muda um pouco aí algumas conexões e umas peças auxiliares aí mais também quando ali é meu pai quando ele procurava peça para aquele carro quando estava salgado ele procurava do Golf porque é Volkswagen eita é pegar a corda meu Deus como é Volkswagen aí é mais barato só para ser Volkswagen né então já economiza aí a galera que tem Audi aí mais antiga aí também compra peça do Golf aí que é mais barato então é isso galera eu vou encerrando o vídeo por aqui né estamos chegando já aí vamos ver aí qual vai ser o diagnóstico manter vocês informados aí beleza agradeço aí por ter assistido até aqui fiquem ligados aí nos próximos vídeos beleza dessa saga aí tamo junto galera é nóis e aí